Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre essa motinha que está aqui atrás, ó, crosserzinha 150, e recuperar o amortecedor traseiro dela, beleza? Então, já peço para vocês que fiquem no vídeo até o final, para vocês não perderem nada. Bora para o vídeo. Amortecedor aqui já na bancada. Esse amortecedor aqui é o seguinte, galera, o cliente me relatou que ele está dando fim de curso. Se vocês olharem o batente ali dentro, dá para ver que já está bem danificado e realmente ela está dando fim de curso. Então, eu vou estar desmontando ele para a gente fazer um serviço aí dentro e eu vou mostrando passo a passo para vocês. Então, bora desmontar ele. Vamos bora desmontar, galera. Para quem não assistiu o vídeo da desmontagem do amortecedor da Lander, vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Esse amortecedor aqui é a mesma forma de desmontagem, tá? A gente tem que trazer na prensa aqui para poder tirar a trava ali embaixo, ó. A gente vai prensando, ela vai descendo, tá? E esse amortecedorzinho, ele tem uma cavidade na lateral ali, ó, onde a gente consegue passar ele pela haste e a gente consegue desmontar. Beleza? Eu vou tirar aqui e já venho com ele lá na bancada desmontado para mostrar a vocês. Tá aí, galera. O amortecedor já é desmontado. Tirei todas as peças. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele tem ação, tá? Só que ele está macio demais, ó. A gente consegue fundar ele com facilidade. E o que eu pretendo desse amortecedor aqui, isso é muito importante falar, é o que eu pretendo é deixar ele mais rígido na parte interna aqui, para não ficar tão pressionado aí a mola, né? Porque o que segura o peso é a mola, mas se a gente fizer um controle aqui dentro, dá para dar uma melhorada nisso. Então, é isso aí. Bora desmontar esse cara aqui e resolver a parte interna dele aí. Bom, galera, esse amortecedor aqui, tirei a tampinha para poder dar uma olhada. Ele é montado por sistema de trava, anelzinho elástico, tá? Igual é o amortecedor Honda. Então, o que eu vou fazer para desmontar? Vou fazer um furo aqui, para poder remover esse nitrogênio, para a gente poder fazer a desmontagem. Aí, o que eu faço aqui? Eu faço um alojamento para eu entrar com o bico, tá? Eu uso um disquinho flap. Vou fazer aqui, vou mostrar para vocês. Depois eu vou fazer o furo com a instalação do bico. Eu já olhei no quadro da moto ali, tem espaço para a gente pôr o bico. O alojamento, galera, eu faço exatamente em cima de onde a solda original dele ali, ó. Porque aí a gente tem uma parede boa para fazer arroz que pôr o bico, ó. Então, é isso aí. Vou dar um pausezinho aqui, vou fazer o furo. Senão vai ficar um vídeo muito grande. E o que eu quero explicar está na parte interna. Tá aí, galera, ó. Fiz o furo. A partir do momento que a gente faz o furo, ó, perde a ação, ó. Beleza? Então, agora eu vou fazer aqui a desmontagem dele. E aí a gente consegue trabalhar. Cantoneira de alumínio, tá, galera? Para não machucar a peça. Então, agora eu vou fazer aqui a desmontagem dele. Vou mover o anelzinho elástico. Esse amortecedor, galera. Tirei essa travinha aqui. Só que tem mais uma travinha aqui na parte de dentro, ó. Tirar a segunda travinha. Vou mostrar para vocês, ó. Por isso que eu me atrapalhei um pouquinho aí. Geralmente os amortecedores Honda só tem uma travinha. Esse aqui tem duas. E apesar de eu ter tirado a pressurização, ele leva uma válvula lá dentro de separação nitrogênio e óleo. E ainda dá essa pressão aqui. Fica um pouquinho complicado aí a desmontagem. Beleza, galera. Travinha removida. Vocês podem ver, são duas. Vamos abrir, galera, esse cara aqui. E aí, conjunto todo desmontado. Tirar esse óleo. Vou mostrar para vocês como é que vai sair esse fio aqui de dentro. Olha aí, galera. Já estava bem ruim isso aqui, hein. Olha lá, a válvula de separação lá dentro, ó. Agora eu vou fazer a instalação do bico ali. Vou desmontar a laminação. E vamos fazer um trabalhinho na genética ali. Para a gente deixar esse amortecedor um pouco mais rígido. Aí, galera. O furo já foi feito. A rusca também já foi feita, ó. O bico que eu uso aqui é um oitavo NPT. Tudo que eu uso aqui na oficina, galera, vende pelo Mercado Livre, tá? Só pesquisar que vocês vão conseguir tudo. Bico de nitrogênio, retentor, bucha deslizante ali. Importante a gente verificar se está tudo direitinho antes da gente colar. Eu uso aqui cola instantânea com açúcar, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição os outros vídeos que eu faço. Tem o vídeo lá de eu fazer na instalação. Beleza? Vou fazer a instalação aqui e já volto para falar com vocês. Aí, galera. Biquinho já instalado. Agora a gente deixa secar. E vamos partir para desmontar esse cara aqui, ó. Tirar a conformação mecânica aqui. Desmontar. Então, confere na laminação. Vou ver se eu consigo aqui algum batente para pôr aqui. Trocar esse batentezinho que destruiu. E é isso. Tá aí, galera. O amortecedor inteiro desmontado. Tudo limpo. Aqui eu já troquei o retentor. A buchinha deslizante. Tá? Já está pronto para ser montado. Aqui leva a buchinha deslizante ali da Broise, tá? O mesmo da Broise. Essa haste é 12,5, igual a da Broise. Retentor ali. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês a medida dele. Que não é o retentor da Broise que pega lá. Essa peça aqui, galera. Eu vou estar fazendo... Vou estar colocando ela aqui, ó. Para dar mais uma pressãozinha na mola. Porém, eu vou cortar essa parte de cima aqui. Vou fazer o serviço já já e mostro para vocês. Vou dar uma pressãozinha a mais nessa mola aí. Aqui está a parte genética. Também já fiz o acerto. Vou deixar para falar disso numa próxima ocasião, tá, galera? Aí eu vou falar só sobre genética. Então acompanhe os vídeos aí. Que a hora que chegar o vídeo disso aí eu vou estar postando também. Vou falar agora aqui, ó. Do furinho de bypass. Que é esse furinho miudinho que tem aqui, ó. Onde está o meu dedo. Ele é 1,2. Tá? Essa válvula aqui, ela tem muita vazão. Aí eu fiz uma mudança ali na genética. Para ela ficar mais rígida na baixa compressão. Que é justamente o que o cliente quer. Então eu substituí essas quatro lâminas aqui, ó. Que vocês estão vendo. As outras eu mantive. Original. E o retorno também mantive original. O retorno aqui não tem problema. O problema está na compressão. Beleza? E como eu tenho muita coisa aqui. As lâminas eu tirei desse conjunto. Que é de uma outra suspensão que está aqui desmontada. Que eu tenho para uso meu mesmo. Então é isso, galera. Bora para a montagem dessa suspensão agora. Bom, galera. Então bora de montagem. Já montei todo o conjunto aqui, tá? A laminação já feita. Para o projeto que eu quero para esse amortecedor. Muito importante falar isso. É o que eu pretendo do amortecedor, tá? Por isso eu fiz essa laminação aqui. No caso desse amortecedor, essa é a válvula de separação. Ela entraria aqui primeiro antes do conjunto. Só que esse amortecedor aqui, galera. Eu vou montar ele no sistema nitro e óleo, tá? Misturado. Então eu vou retirar essa peça aqui. Ele vai trabalhar basicamente o mesmo sistema que trabalha o amortecedor da Broz, tá? Porque a Broz trabalha com o amortecedor nitro e óleo misturado. Beleza? Então eu vou fazer a montagem desse cara aí. Vocês vão acompanhar todo o passo a passo. Vou usar aqui, ó. Um Fork Oil 5W nesse projeto, tá? Pode ser usado 2,5. Pode ser usado outra viscosidade. Mas para o que eu pretendo desse cara aqui, eu vou usar o 5. Vamos colocar o óleo aqui. Vamos lá. Quantidade de óleo. Muito importante falar isso. O óleo, galera, eu coloco aqui assim, ó. Vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Quem não acompanhou os vídeos anteriores, vou estar deixando todos eles na descrição. O óleo, ele está mais ou menos aqui onde está a etiqueta, tá, galera? Ficar aqui assim, ó. Aí agora a gente vai colocar o sistema. Vai fazer a sangria de ar. Tem que fazer esse movimento por algumas vezes. Poder tirar o ar do sistema. A hora que vocês verem que saiu completamente o ar aqui, é a hora da gente fechar o sistema, tá? Beleza. Saiu todo o ar do sistema. Vou entrar com o conjunto aqui agora. Que é onde fica o retentor aqui. Puxa, enfim, né? Todas as peças. Aqui, para esse cara não me atrapalhar, eu vou prender ele. Passar uma fita nele aqui para prender ele. Balançando aqui, ele vai me atrapalhar na hora de fazer a montagem. Vou colocar o sistema. Vai vazar um óleozinho normal. Vou colocar uma bandeja no chão aqui para não fazer sujeira. Vou usar uma chavinha de fenda mesmo, galera. Porque eu não vou fazer força para fazer a montagem aqui, tá? 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 Beleza. Ele já foi. O ringuezinho já passou. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Vou sangrar ele aqui embaixo, ó. Vai sair um pouquinho do óleo que a gente colocou. Para a gente poder fechar. Eu tenho que ir fazendo isso até eu conseguir fechar ele, tá, galera? Porque como ele vai ser sistema nitro e óleo, eu já coloquei um pouco a mais mesmo, para a gente poder fazer a montagem aqui. E ter uma boa quantidade tanto de óleo quanto de nitrogênio. Beleza. Vai tirando de pouquinho a pouquinho, tá? Ainda não fecha, pode tirar mais. Beleza, galera. Já conseguiu pôr a trava. Esse amortecedor aqui, ele tem dois canais de trava. Eu vou usar o canal de dentro ali, o último de dentro. Beleza, já coloquei a trava. O que eu faço agora? Eu vou baixar o sistema. Todo. Beleza. Tá certo, é o que eu precisava. Só para a gente dar um confere aqui. Vou colocar a segunda trava, que pega em cima aqui. E vamos fechar ele e pressurizar. Esse amortecedor aqui, galera, eu vou colocar nele 180 PSI de pressão, tá? Fechar ele. Usar um taruguinho de nylon que eu tenho aqui. Fechar. Beleza. Agora nós vamos pressurizar ele. Bora lá, galera. Beleza. 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 É isso aí, galera. Agora a gente vai fazer o teste de... Agora a gente vai fazer o teste de vedação dele ali. Mostrar para vocês. Bora lá, galera. Teste de vedação, ó. Coloca ele na água ali. Tá 100%. Beleza. Agora é só a gente fazer a montagem da parte da mola. Eu vou usar esse cara aqui para dar mais uma pressãozinha na mola. Isso aqui, galera, é o pé do amortecedor da XR200, da Tornado, da XRE. Aquela pecinha que fica para poder fazer o suporte da mola, tá? E eu vou estar usando ela aqui como calço. Só vou cortar essa parte de cima aqui, ó. Vou usar só essa parte de baixo aqui. Vou fazer e vou mostrar para vocês também como é que vai ficar. Tá aí, galera. A peça eu já cortei. O pedaço está aqui. A gente vai usar só essa peça. Dei uma tintazinha também. Ela vai vir e vai ficar aqui, ó. Beleza? Vai fazer parte da amortecedora lá, ó. E vai dar um grauzinho na mola. Então é isso. Vou levar lá na prensa, fazer a montagem. Já venho com ele finalizado aí. Tá aí, galera. Serviço finalizado. Amortecedor já montado. A gente vai colocar na moto ali. E entregar a motinha para o cliente. Bom, galera. O videozão de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários aí. E dá um confere lá embaixo na descrição, galera. Tem muito vídeo bom lá que eu vou deixar aí para vocês na descrição. Beleza? E assim que eu for tendo a oportunidade, eu vou postando os vídeos de suspensão para vocês. A galera está me pedindo aqui amortecedor de bróis. Mas eu não peguei nenhum. Então a hora que eu pegar um aqui, eu vou fazer todo o passo a passo aí. Vou postar para vocês. Então é isso, galera. Tamo junto. Quem não for inscrito, se inscreva no canal aí para dar uma fortalecida aí. E é nóis. Até o próximo vídeo. E aí, galera. Será que ficou bom? Você tá doido?